E aí galera, tudo bem? Estou aí de volta. Hoje eu vou mostrar para vocês um exercício super bacana da aquarela. Nós vamos trabalhar com aquarela com giz, aquarela com vela. Bem bacana as propostas. Fiz aqui uma listagem para vocês. São várias técnicas bem legais da aquarela. O primeiro quadro que eu vou apresentar para vocês é o seguinte. É uma aguada bem uniforme. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse azul. Então eu vou trabalhar com a aquarela em bisnaga. Vou colocar um pouco de tinta aqui no meu godê. Como eu já disse das outras vezes, você utiliza pouca tinta. Isso é o legal da técnica. Vou diluir bem essa minha tinta. Antes de eu colocar essa tinta na folha, eu preciso testar em uma folha à parte para ver se é a cor realmente que eu pretendo estar aplicando no meu trabalho. Agora eu limpo o meu pincel e vou molhar a minha folha. Percebo que nessa proposta eu também prendi a folha com a fita crepe. Para não ter o problema da folha de rugar. Uma vez que eu molhei toda a minha folha, eu vou pegar a tinta azul, inclino um pouco o meu papel e faço esse movimento. Sempre utilizando a ponta do meu pincel e um movimento bem leve. Para poder ter um movimento bem uniforme no meu trabalho. Pego novamente a tinta. E levo essa tinta até o final do canção. Uma vez que eu terminei, eu vou movimentar essa folha. Vocês percebam que esse efeito da tinta é a água que está descendo. Então ela vai criando uma pintura mais uniforme no meu trabalho. E mostra bem a textura da folha também. Aqui eu usei um canson 270 de gramatura. Então eu consigo esse efeito, esse degradê no trabalho. Uma outra técnica, também utilizando a guarda. Só que só vou trabalhar a guarda até o centro do meu papel. Deixo bem molhada a folha. Pego uma outra cor. E faço o mesmo movimento. Com a ponta do pincel. Eu vou no movimento. Vou e volto no mesmo sentido. Percebam que onde eu não coloquei água, a tinta não passa. Ela para. Ela é nesse limite aqui. Agora, a área seca, eu vou utilizar o azul. E faço o movimento. Só com a ponta do pincel. Nota que conforme vai terminando a tinta, eu crio um tom mais puxando o pastel. A hora que eu aproximar no amarelo, esse amarelo começa a invadir a minha tinta. Então, agora, eu vou criar um desenho diferente. E esse excesso da tinta, eu utilizo um papel. Eu crio um cunhozinho e ponho todo o excesso da tinta no canto e só encosto a folha. O que acontece? Esse papel absorve todo o excesso da aquarela na pintura. Então, eu tiro o excesso e continuo a manusear, criando esse efeito no meu trabalho. Então, aqui eu trabalhei a guarda e trabalhei a seca. E nesse primeiro, só a guarda. Uma outra proposta bem interessante é quando eu trabalho com a vela. Então, essa vela, eu faço um desenho na folha. Elimino esse excesso da vela. Lavo bem o pincel. Pego o tom azul e vou pintar. O que vai acontecer com a tinta, a hora que ela encontrar essa cera na folha? Eu crio um contorno branco na minha pintura. Essa técnica da vela é bem interessante para você usar em uma pintura, por exemplo, em uma marina. Na água, dá o efeito do branco, da espuma. Você utiliza essa técnica da vela no seu trabalho. Então, ficaria desse jeito. Você cria um desenho e nenhuma tinta consegue penetrar onde a cera que criou esse desenho. Uma outra proposta, mesmo com a guarda, eu vou desenhar com o pincel. O centro, eu deixo sem água. E só o entorno, que eu vou colocar a água. Feito isso, agora eu venho com uma cor. E essa cor, a partir do momento que eu coloco na minha folha, percebo que a tinta ela não invade essa área seca. Eu posso movimentar que a região que eu não coloquei a água criei esse desenho. Agora, eu vou movimentar para deixar uma pintura mais uniforme. E depois que secar, eu vou criar um desenho utilizando o nanquim. Aquarela é sempre interessante você ter outras folhas para poder, quando começa a esperar a secar esse material, você já está fazendo uma outra logo em seguida. Aqui eu tenho esse excesso da tinta. Novamente, eu peguei o papel, coloco nesse campo e ele absorve toda a aquarela. Isso ajuda a eliminar todo esse excesso de tinta. eu venho passando e eu consigo limpar o meu trabalho. Agora, uma nova técnica. Eu vou trabalhar com o preto. Eu pego a aquarela preta. sempre colocar pouca tinta. Vou diluir. E agora eu venho com a aplicação. Eu vou criar uma linha do horizonte. na folha seca. Venho trabalhando na área seca. O pincel, sempre a ponta do pincel. Quando o seu pincel, quanto mais tinta tiver no pincel, melhora o aproveitamento na sua folha e não mostra tanta imperfeição na sua pintura. percebo que o excesso ficou bem na linha do horizonte. Então, eu deixo a folha nesse sentido para concentrar essa tinta bem na linha do horizonte. Pensando já no próximo desenho que eu vou explorar nesse trabalho. Como eu usei a tinta preta, preciso lavar muito bem esse pincel. Agora eu pego o amarelo e não encosto o amarelo no preto. Também a folha é seca. Trabalho o amarelo. Agora, lavo novamente o pincel. Vou pegar um novo tom e dou a sequência embaixo. vou movimentar para o amarelo poder dar um certo efeito nesse tom de laço que eu trabalhei. Agora eu espero secar esse trabalho. E o último trabalho eu vou mostrar o efeito da transparência da aquarela. Então, explorando também a aquarela seca. eu trabalho essa área com esse tom de laranja puxando para um tom bem pastel. Lavo o meu pincel. Agora eu venho com o tom do amarelo. Tente trabalhar sempre o movimento rápido porque a aquarela ela seca muito rápido. se eu trabalhar muito lento ele vai apresentar vários defeitos na sua pintura e você já sabe que a aquarela não aceita o erro. Uma vez que você errou essa pintura você perde o seu trabalho. Então, o que vem a ser a transparência? Isso é muito bacana na aquarela. Eu trabalhei esses dois tons agora eu venho com o tom em cima. Então, eu tenho aqui o azul puro mas aqui eu já consegui um outro tom em contato com laranja e um tom de verde em contato com amarelo. Então, esse trabalho de sobreposição é bem interessante para fazer um trabalho um trabalho abstrato por exemplo. Eu venho com tons criando novas formas. eu posso trabalhar o azul até mesmo o aquarela preta em contato com a segunda cor ela não consegue esconder a cor que está embaixo. Ela vai mostrar o tom de laranja e o tom de amarelo. Então, aquilo que eu falo uma vez que você errou o trabalho você percebe aqui mesmo colocando o preto você ainda consegue enxergar o amarelo no fundo. O mesmo acontece aqui você enxerga um pouco do laranja e aqui o preto que por ser uma cor que está com pouca água eu crio um cinza. Então, essa sobreposição de tons é uma das características da aquarela que nós temos que torna um trabalho bem interessante que vocês vão ver em outros trabalhos que eu vou estar apresentando como por exemplo uma natureza morta ou um desenho floral. Voltando para esse trabalho que eu estava fazendo do preto e aqui eu tenho o amarelo e o ovinho aqui eu tenho uma linha do horizonte então você nota que eu tenho manchas uma mancha aqui do excesso do preto e essas linhas. Então, o que eu vou criar nessa pintura? Então, eu movimento para ver o que pode ser criado. eu acredito que com essa forma eu consigo um trabalho bem interessante. Então, eu pego um assílio do nanquim ou uma caneta serográfica preta eu vou trabalhar em cima desse desenho que nós chamamos de técnica mista. É aquarela mais um segundo material. então eu crio aqui e eu começo a dar vida para esse desenho que eu só estava com cores mesmo cores soltas. Então, você começa a trabalhar por exemplo uma paisagem nessa aquarela. então a base preta e aqui eu venho com esses detalhes. Então, seria uma ideia de uma aquarela mista com o segundo material. aquarela essa outra aquarela onde eu trabalhei essa área aqui eu não coloquei água só o entorno com água também eu posso criar um novo trabalho utilizando a caneta ou o nanquim como por exemplo se eu tenho essa área azul eu posso criar uma linha do horizonte aqui depois eu trabalho algo no fundo poderia ser uma montanha e venho nessa área debaixo eu venho trabalhando para trabalhar um barco então eu crio um reflexo de uma lua no mar e aí galera espero que vocês tenham gostado dos toques que eu dei para vocês essa semana não se esqueçam de se inscrever no canal de entrar no Instagram e toda semana tem novidade para vocês um grande abraço até até a próxima